E aí, você ligado aqui no YouTube da Itatiaia, chegamos com mais uma notícia importante do Cruzeiro, esse mercado da bola sendo movimentado na reta final do ano. E antes de entrar no assunto do Cruzeiro, eu queria saber, vai passar o Natal aonde? Tá acostumado a passar na casa da avó? Então se liga aí, porque o da avó pode passar o Natal como jogador do Cruzeiro. Fiz uma mistura danada falando de Natal, de Cruzeiro, casa de avó. Aí muita gente perguntando, o que é isso, Pio? Você ficou doido? Não, não fiquei doido, não. É só uma brincadeira para introduzir aqui a notícia relacionada à possibilidade de Matheus da avó, atacante de 23 anos, vestir a camisa do Cruzeiro na temporada de 2023. O Matheus da avó que pertence ao Corinthians, mas esteve emprestado ao Bahia durante a Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. O Cruzeiro marcou nove gols com a camisa do Tricolor de Aço na segunda divisão de 2022 e ainda deu quatro assistências. Teve uma boa performance jogando pelo Clube de Salvador. O Cruzeiro já abriu conversas com o empresário do atleta e também com o Corinthians. E a possibilidade é de que essa negociação aconteça e o Cruzeiro divulgue aí nos próximos dias a chegada de Matheus da avó. Olhando pelos bastidores, colhendo algumas informações, foi possível entender que essa negociação do Cruzeiro com o Matheus da avó tem similaridades com aquela que o Cruzeiro também faz pelo Matheus Vital. Dois jogadores do Corinthians que viriam para o Cruzeiro sem o Cruzeiro pagar nada, mas o Corinthians mantendo aí um percentual dos dois atletas. O Cruzeiro, eu também falei do Matheus Vital, tem essa outra negociação em curso. pode em breve aí então começar a anunciar pacotes de contratação. Cruzeiro que se movimenta pensando já no ano de 2023. A apresentação do Clube Celeste para a temporada do ano que vem acontece no dia 14 de dezembro. Está chegando, Cruzeiro que entrou de férias aí no dia 7 de novembro e esticou as férias dos atletas por mais uma semana. Então, a partir do dia 14, semana que vem, os atletas do Cruzeiro se apresentando já para os exames médicos visando aí o ano de 2023. Cruzeiro que retornou a Série A e vai disputar então esse campeonato importante e precisa, claro, de reforços. Esse vídeo especificamente é para falar do Matheus da avó. Citei aí o Matheus Vital e o Cruzeiro também com uma negociação para saída de jogador. Um outro vídeo que também está aqui no YouTube da Itatiaia, saída já praticamente sacramentada aí do lateral Giovanni Jesus. Ele que surgiu como zagueiro, chegou à categoria de base do Cruzeiro jogando como zagueiro, mas atuou com o Paulo Pesolano na Série B, atuando mais pela lateral direita. Então, Matheus da avó e Matheus Vital, essa dupla podendo chegar ao Cruzeiro, Giovanni Jesus é o que deve sair. Cruzeiro em bolsaria e um milhão de dólares, cerca de cinco milhões de reais. Mas quem quer o Giovanni Jesus é o FC Dallas, que disputa a Major League Soccer, que é a primeira divisão do futebol norte-americano, do futebol dos Estados Unidos. Então, finalizando o vídeo, antes você dê aquele curtir aí, aperte o sininho, se inscreva aqui no nosso canal para sempre que tiver um conteúdo do Cruzeiro, você receba aquela notificação e no seu tablet, no telefone, para vir correndo aqui acompanhar as notícias do Cruzeirão. Aquele abraço!